ordinária da 19ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre posições e sujeitos de apreciação do plenário. Projeto de Lei Complementar nº 60 de 2021, em primeiro turno, altera a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros de poderes do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto, relator, ex-presidente. Relatório. De autoria do governador do Estado, a proposta em epígrafe altera a Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros dos poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. A proposta foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos examinar o mérito da matéria nos termos regimentais. Foi anexada a proposição do Projeto de Lei Complementar nº 21 de 2019, de autoria deputada Duarte Bechir, sobre o qual nos manifestaremos ao final de desaparecer, conforme exige o regimento. A proposta em exame promove alterações na Lei Complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014. Tal lei institui o regimento de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros dos poderes do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Em decorrência disso, fixou-se o limite máximo para concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República e autorizou a criação de entidade fechada de previdência complementar, que se deu na forma de fundação pública de direito privado, a chamada Fundação de Previdência Complementar do Estado de Minas Gerais, PREVICOM-MG. O mencionado regime complementar teve âmbito de aplicação restrito, de modo a não abranger servidores estaduais que estavam submetidos ao regime previdenciário com a aposentação integral ou pela média de suas contribuições. Também não foram atingidos pela Previdência Complementar os servidores empregados públicos regidos pela consolidação das leis do trabalho e os servidores ocupantes de cargos em comissão. A proposta entende, de modo facultativo, a proposta estende, de modo facultativo, a Previdência Complementar a todas as categorias que não havia abrangido conforme anteriormente mencionado. Com relação aos comissionados e aos empregados públicos, o regime complementar a ser implementado via convênio entre patrocinador e PREVICOM-MG não terá contrapartido o patrocinador, mas, ainda assim, pode ser uma opção interessante em comparação às Previdências privadas, razão por que é totalmente justificável estender tal regime a esses servidores. Igualmente, entidades de administração indireta dos municípios e estados poderão, mediante convênio com a PREVICOM-MG, aderir ao regime complementar, o que tende a fortalecer ainda mais a saúde financeira da Previdência Complementar em Minas Gerais. Aliás, esse é, com certeza, o motivo que justifica a proposta em análise. A ampliação do número de segurados da PREVICOM é fundamental para garantir mais vigor financeiro a esse instituto e, consequentemente, propiciar melhores benefícios aos seus segurados. Evidentemente, particularidades de ordem financeira serão examinadas pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os ajustes e redação propostos pela Comissão de Constituição e Justiça aperfeiçoam o projeto e merecem acolhida. Finalmente, quanto ao projeto de lei complementar 21 de 2019, como este visa permitir ao servidor público ou membro do poder ingressado no serviço público, antes da criação do regime de previdência complementar dos servidores estaduais, que façam a opção por tal regime, constata-se que seu conteúdo está plenamente abrangido pela proposta em análise. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 60, na forma substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Existe solicitação aqui da PREVICOM de alteração no texto, como também emendas, mas foi acordado que faríamos a votação sem alteração no primeiro turno e, quando a matéria retornar ao segundo turno, a gente faria as alterações necessárias. Em discussão, aparecer. Discutir, presidente. Sobre a mesa. Discutir, presidente. Cadê a emenda? Sobre a mesa, propósito de emenda nº 1, de autoria do deputado Bartô, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. Desse é o artigo 15 do projeto de lei complementar nº 7 de 2021, a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 15. A opção pela migração para o regime de previdência complementar, com o benefício especial de que trata o artigo 34 da lei complementar nº 156 de 2020, poderá ser exercida até 30 dias após a data de aplicação desta lei complementar. Parágrafo único. Aqueles que fizerem a migração para o regime de previdência complementar, a partir da vigência da lei complementar nº 156 de 2020, poderão optar pelo benefício especial no prazo de que trata o caput. Fecha aspas. Em discussão, aparecer a emenda. Para discutir, conceder a palavra ao deputado Duarte Becher. Senhor presidente, eu gostaria, na verdade, de discutir o projeto como num todo, não somente a emenda, se esse for o momento, se não for, quando o projeto tiver em discussão. É o momento do projeto com a emenda. Então, vamos lá, presidente, é muito rápido. É muito rápido. Senhores deputados, senhoras deputadas, é um prazer estar participando deste momento, dessa reunião, na Comissão de Administração Pública, e tendo nós tido a ideia, alavancamos esse trabalho no ano passado, e hoje ver materializar por uma proposta do governo, e o nosso PLC estar junto dessa matéria, eu gostaria de formular aí a seguinte justificação, presidente. O presente projeto de lei complementar objetiva possibilitar ao servidor público ou membro de poder que ingressou no serviço pouco antes da criação do regime de previdência complementar do servidor do Estado de Minas Gerais, para que, de modo expresso, possam fazer a opção pelo tal regime. A lei complementar 132, de 7 de janeiro de 2012, que vossa excelência já citou, no parecer, diversamente da lei federal 12.618 de abril de 2012, em claro desrespeito ao princípio da isonomia, não concedeu esse direito de opção por um novo regime previdenciário que, sabidamente, a médio e longo prazo, trará economia para os cofres públicos hoje tão convalidos. Tal regime, meu caro presidente, de lei complementar, por outro lado, é suficientemente equilibrado para também não acarretar perdas injustificáveis aos agentes públicos em que abrangem. É importante reforçar, contudo, por outro lado, que, em despeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, a proposta apenas concede direito de opção. Ela não obriga o servidor ao qual se reporta a mudar o seu regime previdenciário. Então, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, gostaria de fazer esse registro. Lembrando que o senhor relatou também o PLC 21 nessa comissão e agora, certamente, teremos o aprimoramento da matéria com a tramitação do PLC 60, ao qual o nosso foi anexado. Por fim, meu caro presidente, senhoras e senhores deputados, essa casa é uma casa plural, onde aqueles e aquelas que têm as suas ideias, que têm os seus trabalhos, que chega a um determinado ponto na sua caminhada com o seu trabalho e a sua ideia, deva e tem que ser respeitada. O nosso projeto, tendo sido anexado ao do governo, poderia, da mesma forma, em casos semelhantes, o do governo ter sido anexado ao nosso. Mas nós não estamos no mandato para sugerir e pedir que os alofotes sejam virados para quem de direito. Mas como o nosso trabalho é voltado para o Estado, e na mesma linha que o nosso governador tem agido sem muita politicagem, contudo pensando no povo de Minas Gerais, eu dou o meu voto de alegria, de parecer, de satisfação, de aprovação, porque o reflexo da aprovação dessa matéria fará justiça àqueles que dela dependem. Eu encaminho favoravelmente e, claro, contando com o apoio das demais partes. Essa é a nossa posição, senhor presidente. Obrigado, deputado Arte Bichir. A matéria continua em discussão. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em... Para encaminhar, presidente. Em votação, parecer, salvo emenda. Para encaminhar, concedo a palavra à deputada Beatriz Serqueira. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. É de conhecimento público que eu busco pautar a minha atuação parlamentar a partir de uma construção coletiva, nesse caso, com sindicatos e com servidores públicos. Assim foi o meu comportamento durante toda a discussão da reforma da Previdência em 2020. E assim tem sido as nossas propostas que trazemos aqui e que votamos na Comissão de Administração Pública. Considerando isso, e para manter a minha coerência da escuta como mecanismo de referência para a minha atuação parlamentar, em função dessa semana, nós termos nos dedicado ao Assembleia Fiscaliza, não foi possível realizar nenhuma plenária com as entidades sindicais, de modo que eu pudesse escutar as suas avaliações e construir o nosso posicionamento. Então, diante dessa situação, eu já apresentei um requerimento, que será discutido e votado na próxima fase, para que nós façamos esse processo de escuta aqui na Administração Pública. E nesse momento que o projeto está aqui para discussão, ainda em plenário para o primeiro turno, eu vou votar em branco, considerando a necessidade da escuta das entidades sindicais, para que nós possamos trazer as suas sugestões quando o projeto retornar aqui à Comissão. Então, são essas as minhas considerações do encaminhamento da votação desse projeto de lei complementar. Obrigada, presidente. Obrigado, senhora deputada. A matéria continua em votação. Conforme acordado, não faremos alteração do texto nessa votação em primeiro turno. Portanto, parecer é pela rejeição da emenda e votação do parecer, aprovado pela CCJ. Em votação do parecer, salvo emenda. Os senhores deputados e as senhoras deputadas que discordarem do parecer, gentileza manifestarem o seu voto. Presidente, voto em branco. A matéria foi aprovada com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Em votação, a emenda número 1 de autoria, deputado Bartô. Os deputados que discordam, gentileza manifestar-se. Não houve manifestação. Vota em branco, presidente. Ah, tem que manifestar. Eu voto em branco, presidente. Presidente. O relator vota não a emenda. Deputado Raul Belen. Deputado Raul Belen. Eu acompanho o relator. Deputado Arte Mechira, acompanha o relator. Deputado Graicon Franco. Senhor presidente, acompanho o relator. Deputado Raul Belen. Voto não, senhor presidente. A emenda foi rejeitada com o voto em branco da deputada Beatriz Serqueira. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa. Não sou um gulinho de café, não vou me esfriar. Sobre a mesa, requerimento 9.262.021, de autoria do deputado Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve aqui a vossa excelência seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão e ao presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Ipseng, pedir informações para que sejam esclarecidos os questionamentos apresentados pelos participantes durante a 13ª reunião extraordinária desta comissão, que realizou audiência pública para debater a situação da atual gestão do Instituto de Previdência dos Servidores Estados de Minas Gerais Ipseng. Os requerimentos serão apresentados em bloco e votação será feita em bloco. Se alguma senhora deputada ou senhor deputado desejar a votação em separado, gentileza solicitar ao final da leitura para que o mesmo seja apartado. Requerimento 9.348, de autoria do deputado Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência, seja realizada audiência pública para debater os impactos do projeto de lei complementar no setembro de 2021, de autoria do governador do Estado, que altera a lei complementar nº 132, de 7 de janeiro de 2014, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes do Estado e membros dos poderes do Ministério Público, Tribunal de Contas, Fissoria Pública e Estado de Minas Gerais, fixa o limite máximo para concessão de apostadorias e pensões de que trata o artigo 40 da Constituição da República. autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar na forma de fundação e da outras providências. Requerimento 9.261, de autoria do deputado Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, quer a vossa excelência, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedir providências para que o pagamento das verbas retidas referentes às férias-prêmios convertidas em espécies de servidores públicos estaduais e aposentados sejam feitas a partir da data cronológica do afastamento preliminar do servidor, como é de direito, e não com base na data de publicação da apostadoria, como atualmente feito pela CEPLAG. Requerimento 9.319, de autoria do deputado Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, quer a vossa excelência, seja realizada a audiência pública para debater o processo de tombamento em nível estadual de todo o conjunto da Serra do Curral, tendo em vista a recomendação do Ministério Público de Minas Gerais à Secretaria de Estado de Cultura para que o processo de tombamento estadual referido à Serra seja submetido à apreciação do Conselho Estadual de Patrimônio Cultural. Requerimento 9.320, de 2021. De autoria, deputada Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, quer a vossa excelência, seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Carrancas, pedindo providências para que suste os efeitos do Decreto Municipal 2021, barra 2021, que trata de solução do Conselho Municipal de Meio Ambiente com a DEMO do Município, tendo em vista que a referida ação compromete de sobremaneira a participação popular na defesa do meio ambiente, bem como na proteção dos recursos índices das serras e das serras do município. Requerimento 9.321, de deputada Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, requer, seja realizada a audiência pública para debater e buscar esclarecimentos acerca da dissolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente com a DEMO, no município de Carrancas. Requerimento 9.181, de autoria deputada Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, quer a vossa excelência, seja solicitada ao relator do projeto de lei 25.08.2021, que tramite perante a Comissão de Escalização Financeira e Parlamentar dessa casa exativa, quando apreciação da matéria em seu parecer, que não seja aprovada a destinação de recursos na ordem de R$ 100 milhões para a construção de estruturas de apoio, conforme previsto no anexo 2, ação 44.50 do referido do projeto, mantendo-se a contratação das auditorias e assessorias técnicas, na forma já prevista no item 4.4.11 do acordo judicial. Requerimento 9.180, de deputada Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, requer, seja encaminhada ao comitê gestor do próprio Brumadinho, em Belo Horizonte, pedido de providência para que seja cumprido o plano de governança com a participação de pessoas atingidas no comitê gestor pró-Bumadinho. Requer ainda seja encaminhada ao referido órgão as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater os impactos do projeto de lei 25.08.2021, de autoridade do governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito experimentar em decorrência do termo judicial de reparação de impactos socioeconômicos e socioambientais, que especifica para conhecimento. Requerimento 9.175, de 2021, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Deputada que se subscreve, requer a V. Exª, seja realizada a audiência pública para discutir o processo de repactuação da Bacia do Rio Doce, em decorrência dos danos sofridos por rompimento da Barra de Fundão, que vem sendo discutido sem transparência e participação das pessoas atingidas. Requerimento 9.119, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. A deputada que se subscreve, requer a V. Exª, seja encaminhada ao escritório, Estado de Planejamento, CEPLAG e ao Instituto de Previdência e Pizeng, pedir de providência para que seja realizado o concurso PUL para cargos no Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, conforme a audiência pública realizada nesta comissão, durante a 13ª reunião extraordinária, em 18 de junho de 2021. Requerimento 9.120, de 2021, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhada ao presidente do Instituto de Previdência de Minas Gerais e Pizeng, pedir de informações para que seja apresentada nesta comissão o planejamento da gestão junto ao Instituto, conforme a audiência pública realizada nesta comissão, durante a 13ª reunião extraordinária, em 18 de junho de 2021. Requerimento 9.121, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. Requer seja encaminhada ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e Pizeng, pedir de providência para que seja realizada a reforma do Hospital Governador Israel Pinheiro, HGIP, do Pizeng, localizada na área central de Belo Horizonte, conforme a audiência pública realizada nesta comissão, durante a 13ª reunião extraordinária, em 18 de junho de 2021. Requerimento 9.122, de 2021, de autoria, deputada Beatriz Serqueira. A deputada, que a subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada ao Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais e Pizeng, pedir de providência para que sejam retomadas as reuniões do Conselho de Beneficiários do Pizeng, conforme a audiência pública realizada nesta comissão, durante a 13ª reunião extraordinária, em 18 de junho de 2021. Requerimento 9.173, de 2021, de autoria, deputado Sargento Rodrigues. O deputado, que a subscreve, requer a vossa excelência, seja encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que os candidatos aprovados no último concurso público para o provimento do cargo de analista sejam imediatamente nomeados, tendo em vista a existência de 250 cargos vagos. Assim, diante da importância do exposto, quanto com o apoio dos pais para a aprovação deste requerimento. Registramos e agradecemos a presença do deputado Roberto Andrade, deputado Mauro Tramonte, deputada Ione Pinheiro, e também deputado Graicon Franco, que nos acompanham remotamente. E agradecemos também a presença do deputado Raul Belen, deputada Beatriz Serqueira, que nos acompanham aqui presencialmente. Em votação, os requerimentos. As senhoras deputados e os senhores deputados, que concordam com a aprovação, permaneçam como se encontram, ou se manifestem contrariamente. Não houve manifestação contrária, os requerimentos foram aprovados. Presidente. Sim, deputado Ione Pinheiro, tem vossa excelência a palavra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, graças a Deus, senhora. Bom dia a todos os deputados presentes, bom dia ao senhor. Mas, presidência, eu gostaria da próxima agora reunião, que a gente votasse, voltasse a votar um a um. Eu acho que é mais prudente, eu gostaria que voltasse, que ele, que o senhor estudasse, da gente voltar a votar um a um mesmo. Os requerimentos? Os requerimentos, projetos, todos. Eu acho que a gente poderia voltar, que é muita responsabilidade, é muito rápido, sabe, pra gente, principalmente essa questão online, que não é fácil, né? Eu tô na próxima agora reunião, gostaria que o senhor retornasse pra gente um a um. A leitura, aí a gente votasse, tá? No mais, muito obrigada e bom dia a todos. Deputada. Oi. A Assembleia já tá desenvolvendo o sistema, a curto prazo nós vamos fazer todas as votações nominais pelo celular. Pois é, então, o que nós podemos fazer, a gente criar a regra da gente receber os aqueles meses pra reunião e votar numa próxima, que a gente pode colocar os requerimentos na pauta. A gente recebe na reunião, recebe na reunião e delibera na seguinte, que aí a gente pode inserir na pauta e todos os deputados terão prévio conhecimento. Eu quero, presidente. E aqueles requerimentos que tiverem solicitação do deputado com urgência, com audiência pública ou caso assemelhado, a gente pode deliberar na mesma reunião. Combinado? Não, é excelente. Aí combinado que a gente tem ciência, né? Do conteúdo, de tudo que é solicitado. Então, eu prefiro sim, tá, presidente? Muito obrigada pela atenção e espero que na próxima já seja esse mesmo. Deus abençoe. Amém. E cumprida a finalidade da reunião, agradecendo a presença das senhoras deputadas, senhores deputados, senhores assessores, senhoras assessoras, público em geral presente, a todos um fim de semana abençoado e até segunda-feira, se Deus quiser. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.